Nesse final de ano tá todo mundo louco procurando o iPhone 13 barato E realmente o iPhone 13 chegou agora no final do ano Os menores valores que eu já vi até hoje E na minha opinião esse é o iPhone que mais tá valendo a pena de você investir a sua grana atualmente Já começa obviamente pelo design É um aparelho que é muito bonito, eu particularmente acho lindo demais O acabamento em alumínio também dá um charme tanto aqui pro dispositivo Eu tô utilizando essa versão azul mas tem várias cores né A cor que te agrada mais Realmente me agrada bastante o design dele É bonito, é compacto, fica bem na mão, não é pesado por exemplo Dispositivo que na minha opinião em termos de design tá agradando bastante O estilo aqui das câmeras também me agrada Porque o 12 era meio estraninho né Uma câmera em cima e a outra embaixo Aqui embaixo aqui não, a gente tem câmeras na transversal Esse dispositivo conta com a proteção contra água e poeira IP68 Que permite que ele seja submerso em até um metro e meio A Apple fala dois metros, tem lugares que fala mais Mas a certificação em si é pra um metro e meio por meia hora Então se você cair na piscina, se alguém te jogar, se você cai no rio Se você toma um dilúvio de chuva em cima de você Ele não vai estragar graças a essa proteção O que na minha opinião é um destaque e tanto Porque imagina, você vai pagar um valor X aqui nesse aparelho Que a gente sabe, tecnologia não é barato Mesmo ele estando hoje no menor valor possível Você não quer que ele estrague Então ainda bem que ele tem essa proteção Porque bom, não vai gastar uma grana e sei lá Cair um copo de água ou alguma coisa assim e ele estragar Não, aqui você tem essa segurança com o seu iPhone E aqui na tela do dispositivo nós temos um display muito bacana É um display XDR OLED de 6.1 polegadas Um tamanho super legal Olha o notezinho aqui, ó Você nem percebe em alguns vídeos É um display de smartphone top de linha Juntamente com esse display bacana, XDR OLED Que dá cores mais profundas, com maior contraste Nós temos também aqui, ó, alto-falante estéreo Sai som tanto aqui embaixo quanto aqui em cima também Ou seja, você tem uma imersão maior Quando você estiver vendo ali a sua série, seu filme, seu vídeo, né O que quer que você queira Você vai ter uma imersão maior E você vai ter uma qualidade muito bacana também Então com certeza o display dele é um dos pontos fortes aqui do iPhone 13 E outro ponto extremamente forte dele atualmente São as suas câmeras Nós temos um conjunto duplo na parte traseira Você consegue fazer esse efeito ultra-wide Ou um efeito aqui, ó, de um X Isso aqui é legal Pra quando você vai viajar, praia Qualquer coisa nesse sentido Você consegue pegar um ambiente bem mais amplo Com essa câmera ultra-wide No geral, o iPhone 13 entrega fotos muito boas Um ambiente com boa iluminação No parquinho, no dia-a-dia ali Sabe, sei lá onde que você vai no dia-a-dia No parque, fazer uma caminhada Caminhar com seu cachorro, sabe Sua namorada, seu namorado Você vai ter fotos incríveis O aparelho consegue fazer modo retrato Com uma qualidade muito boa Que é um modo que dá até aquele aspecto de câmera profissional Em vídeos também nem se fala O iPhone 13 arrebenta Ele faz 4K 60 Pra você que quer começar a produzir conteúdo pra redes sociais Cara, ele vai te entregar ótimos resultados gerais E cara, no geral, assim As câmeras dele realmente agradam Eu particularmente sempre tô pegando aqui o iPhone 13 Quando eu vou fazer algum rolê Às vezes quando eu quero fazer alguns vídeos de cobertura de eventos Ou alguma coisa nesse sentido Porque eu confio Eu sei que a câmera dele Realmente, as câmeras no caso, né Realmente são muito boas E pra você que quer comprar o seu iPhone 13 Com o menor valor possível Agora ali, ó Final de ano, agora em novembro, dezembro também Antes do Natal vai ter muita coisa Muita promoção Dá uma olhadinha aqui na descrição Porque a gente sempre tá colocando os menores valores possíveis Óbvio Menor valor possível Mas em lojas de confiança Então se você ver o link aqui embaixo Você pode comprar Que a gente garante Que é em uma loja de confiança Dando sequência Dando sequência aqui nós temos um hardware super legal pro iPhone 13 também Ele conta com processador A15 Bionic da própria Apple Com 4 GB de memória RAM E tem 128, 256 ou 512 GB de armazenamento Na minha opinião, a versão que mais vale a pena de você comprar agora É essa aqui de 128 GB Porque é a que tá mais em conta É a que tá mais barata E 128 GB, na minha opinião, é o suficiente pra maior parte das pessoas Se você é aquela pessoa que já tá sofrendo com o WhatsApp engasgando Faltando ali armazenamento Pode pegar a versão de 128 que você vai ter armazenamento pra dedel Além de, obviamente, seu smartphone que vai rodar tudo Tudo Sabe o que é tudo? Seu game, no máximo Sua rede social, nenhum tipo de engasgo Nenhum tipo de travamento É um smartphone que realmente tem o que há de melhor Inclusive a Apple colocou o mesmo processador no iPhone 14 Então o iPhone 14 tem esse mesmo processador aqui do iPhone 13 Então se o hardware dele é muito bom, muito bacana E, bom, ele vai ficar útil, vai ficar com hardware legal Por pelo menos mais uns 3 anos aí na sua mão Além de contar com a tecnologia 5G Pra quando tiver presente na sua região, caso não esteja ainda Aqui em São Paulo a gente já consegue pegar Mas eu sei que tem locais que ainda não Mas quando chegar o aparelho já vai estar preparado pra receber a tecnologia Isso aqui é bem legal Porque eu sempre foco em falar pra vocês sobre dispositivos Que você vai comprar e que ele não vai ficar obsoleto o ano que vem É um aparelho que você vai comprar, vai pagar a grana que ele tá custando hoje em dia Que é um investimento, não tem como falar que não é Mas ele vai ficar útil muitos anos na sua mão Um dos pontos que faz ele ficar útil por muito tempo na sua mão é o software O iPhone 13 conta com o iOS 17 O iOS mais atual que nós temos Que foi lançado junto com o iPhone 15 Pro Max E esse aparelho ainda vai receber pelo menos mais 3 anos de atualização 3 anos de iOS Quer dizer o que? Que ele vai ficar atualizado por uns bons anos ainda aí na sua mão É meu parceiro, pode comprar tranquilo, pode comprar sossegado Que dá pra você utilizar por pelo menos um bom desempenho Atualizado por 3 anos A bateria dele é uma bateria bacana Uma bateria de 3.248 mAh Que dá pra um dia inteiro de uso Só que se você descarregar ele aí no final da tarde Dá pra você recarregar com 20 watts 20 eu acho que até um pouquinho mais Com o carregador rápido Então ele tem uma carga rápida Além de ter ali o MagSafe Você gruda ali o carregadorzinho E aí você começa a carregar Isso que é uma tecnologia super legal Na minha opinião sim Vale muito a pena você investir a sua grana no iPhone 13 Clique em um desses dois vídeos pra continuar no canal André Felipe Ou além da minha carinha pra se inscrever por aqui É isso aí Muito obrigado E até a próxima